E um de vocês pode! Autoriza o árbitro! Tá rolando a bola em horizonte! Começa Floresta e Fortaleza! Passa nas costas do Veraldo, o Jim recupera. Já olhou pra área, já vai o cruzamento. Não! Mandou direto pro gol, Marcelo Boeck pegou. 0x0, 17 minutos. Mandou pra área, cruzamento! Gol! Anulado o gol. Marcado o impedimento ali do Gustavo, do Gustagol. Tá um pouquinho adiantado ali, sim. Passe é bom do Edson Cariús. Veio Floresta. Durley pra ele, trouxe pra dentro ainda o Edson. Preparou! Mandou pra fora! E boa troca de passes entre o Edson e o Durley, hein? Ó, o Durley devolveu. O Edson Cariús ali com o Diego Jussani na marcação. E aí bateu forte pro gol, mas bateu pra fora. Bola a chance do Floresta. Leva ele, depois traz. Mexe ele, mexe ele, mexe ele. Autorizado, mandou direto pro gol! Chegou o corte da defesa. Sobra é do Floresta. Bola tocada em cima da zaga, voltou com o Wallace. Preparou, pé direito, bateu! Mandou pra fora, essa bola desviou, escanteio! Aparecendo bem aí o time do Floresta, crescendo no jogo. Olha o Wallace aí. Tem Igor ali pertinho, ainda Osvaldo. Mandou pra área, cruzamento! Tocou de cabeça do Alberto pro gol, a bola saiu! Uma saída atrapalhada do Mauro ali, ficou no meio do caminho. Adalberto tocou de cabeça, quase, quase! O gol do Leão, ela beliscou a trave e saiu. Olha o lançamento, a bola sobrou pro Edinho. Será que vai agora? Demorou um pouquinho ali pra dominar, conseguiu o cruzamento. Olha o Gustavo, o tentou de bicicleta, virou, defendeu o Mauro! Ele errou a bicicleta, mas mesmo caído, conseguiu finalizar pro gol. Que defesa espetacular do Mauro! Apita o árbitro, o jogo recomeça. Vamos pro segundo tempo de Floresta e Fortaleza ao vivo, é o campeonato cearense. Olha a bola do Osvaldo, a tentativa era com a Lamineiro, chega o corte. E o chutão virou um passe bom pro Wallace. Olha o Floresta chegando, Wallace na cara do gol! Gol! Do Floresta! Gol de Wallace, o camisa 10 do time! Um chutão pro campo de ataque, virou um lançamento. O Wallace invadiu a área e tocou na saída do Marcelo Boeck. Girou e girou bem o Edgar ali, ó. E agora vai ficar com o contra-ataque e o Floresta, né? Vai ficar com o contra-ataque e o Floresta. Bola trazida pra dentro, chute pro gol na trave! Mandou na trave, a bola voltou! Defendeu o Marcelo Boeck! O Danuei arriscou e o Floresta teve perdinho de ampliar a vantagem. Em horizonte! Capita o árbitro! Termina o jogo em horizonte! Um pro Floresta! Zero pro Fortaleza! O Floresta é o novo líder do hexagonal do campeonato cearense! O Floresta é o novo líder do campeonato cearense! O Floresta é o novo líder do campeonato cearense! O Floresta é o novo líder do campeonato cearense! O Floresta é o novo líder do campeonato cearense! O Floresta é o novo líder do campeonato cearense!